Bom, eu pensei antes de fazer esse vídeo, mas por motivos de força maior, teremos que conversar sério, sim. E eu vou explicar o motivo para vocês entenderem o que está acontecendo. Ontem foi colocado aqui no canal o vídeo do Borrachinha, dizendo que ele aceitaria lutar contra o John Jones. Caso vocês não viram, assistam, é o vídeo anterior a este aqui que está sendo postado. Dentro desse vídeo tinha comentários de algumas pessoas dizendo que não torciam mais para o Borrachinha e torciam para ele perder sempre pelo fato do posicionamento político dele em apoio ao Bolsonaro, ok? Beleza. Eis que o vídeo foi postado ontem, chego eu hoje no estúdio para ver a próxima pauta, o próximo roteiro e eu vejo que tem mais de 700 comentários, dei uma lida e para minha surpresa, coisa que eu nunca falei na minha vida em nenhuma rede social minha, fui atacado e por confirmação de algumas pessoas acham que eu voto no Bolsonaro e também estão me excluindo por causa disso. Ou seja, criaram uma narrativa em cima de algo que eu nunca disse e ao mesmo tempo, vocês sabem que uma mentira contada várias vezes pode ser que na mente de pessoas um pouco fracas se torne verdade. Então cá estou eu falando sobre política e no final desse vídeo eu vou dizer sim em quem eu votei, por que eu votei e aí eu vou tirar as dúvidas de muitas pessoas. Por que disso? Por causa de um comentário em específico que está aparecendo agora. Pelo teu jeito, tu votou no Bozo também. Que triste, meu Deus, te achava sensato. E eu respondi. Ou seja, tu deduziu e fez da tua dedução uma confirmação para tirar conclusões de algo inconclusivo. Tipo a Dilma, sim, obviamente, estava me criticando e eu fiz uma brincadeira em cima disso. Pensei que a pessoa ia responder, kkk, estava brincando, segue o baile, beleza, mas não. Respondeu, votou ou não, carai? Rá, 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 para postar teus nocautes, tu é homem, né? Se votou, pelo menos reconheça a cagada, abraço. Continuou me questionando, confirmando algo que nunca foi dito por mim e já dizendo que eu fiz merda. Parece ex-namorada dizendo que eu traí, sendo que eu nunca tinha feito isso. Parece ex-namorada louca. E eu vi que pessoas engajaram num assunto, como, por exemplo, o Danilo Rosa e ele disse Tá em Magalhães, que não sei se é homem ou mulher, mas pelo menos o seu comentário deve estar indeciso. É o seguinte, esse aqui é um canal de lutas, de esportes e de combate. Se você quer saber a opinião política ou debater este assunto, sugiro que vá procurar em outros lugares. Esquerdista de merda. Ok, a última frase não seria legal ter colocado, assim como também estão me xingando pelo fato de ter votado na direita, achando, né? E também outros estão criticando pelo fato de que votaram na esquerda. Por isso eu entendi. Cara, para as pessoas é importante saber e seguir uma pessoa não pelo seu trabalho, não por causa das lutas ou por causa de outra coisa, e sim pelo seu voto. Então beleza, é isso que a gente vai ver hoje. Mas para descontrair, eu tenho uma sequência, um combo para vocês, para aniquilar intolerantes políticos, independente do partido. Roda! Round 1, fight! Round 2, fight! Final round, fight! Fatality! Valeu, pai! Impressivo! Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, mas que agora por um motivo excepcional, traremos este vídeo e nunca mais vou falar sobre isso aqui no canal, mas que fique especificado tudo o que eu penso e principalmente muitas pessoas cobraram. E foram até inclusive no Instagram, que está aparecendo aqui em cima, cobrar tudo isso. Bom, fui forçado, não tem problema, nunca tive nada a esconder e quem me conhece sabe que eu respondo e tento ser o mais claro possível com os inscritos e as pessoas que me seguem e gostam do meu e do nosso trabalho, porque não sou só eu que trabalho aqui na CFX, beleza? Então, bora conversar. Se você sabe que o vídeo vai ser tenso, deixa o like. Se estiver conhecendo por causa deste vídeo, que não é o assunto principal deste canal, de qualquer maneira, se você gosta de lutas, inscreva-se e depois de se inscrever, clique no sininho, dentro do sininho, na opção todos, para receber nossos conteúdos de luta, ok? Este vídeo é a parte, é um vídeo fora do contexto. Mas como eu falei que eu vou abrir o jogo, eu pedi para que coloquem perguntas tendenciosas ou críticas para eu conseguir responder e colocar ao meu lado, eu mesmo falando que saia da minha boca e não da cabeça de outras pessoas, ok? E aí ele fez um comentário acima, cancelando a inscrição, falou, você é muito chato. Cara, se o Borrachinha não representa o povo brasileiro, pelo menos no esporte, hoje em dia eu não sei quem representa. E se o partido que foi eleito não representa a maioria do povo brasileiro, porque a porcentagem foi maior, também não sei o que representa. E se você está cancelando a inscrição porque eu sou muito chato, um abraço. Não precisa nem mais voltar aqui. Guilherme Cardoso dos Santos, parabéns só me inscrevi por suas últimas opiniões sobre o Brasil. Guilherme, obrigado, de verdade, por ter se tornado um inscrito, mas deveria ter sido pelo conteúdo de lutas e não pela minha opinião sobre o Brasil, até porque acho que eu nunca fiz isso. Mas de qualquer maneira, obrigado e seja bem-vindo. Vamos lá, Marcelo Machado Garcia. Bom, gosto do seu canal, sempre vejo seus vídeos, às vezes concordo, mas às vezes discordo. É natural termos divergência de opinião. Porém, sobre o Borrachinha, sim, tinha uma admiração pela pessoa dele fora do MMA, mas quando ele aparece apoiando um cara que tem uma ideologia rúcula, como Bolsonaro, uma mentalidade desprezível, eu deixei sim de admirar a pessoa dele e já não torço por ele como já torci. Apesar que eu acho, sim, que ele vai ganhar essa luta, mas como diz um ditado popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Para mim não serve, mas cada um tem o seu direito de pensar o que quiser. Sim, Marcelo, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Porém, tu não estás deixando ninguém ter o direito de pensar o que quiser. Apenas tu quer ter o direito de achar que tem certeza de tudo e quem não concorda contigo não sabe de nada. Então, a divergência maior é no teu próprio comentário. Começou de um jeito e terminou de outro. Diego Marques, falando então não só de pessoas que criticam o governo atual. E esquerdista é um completo retardado mesmo. O mundo não gira em torno de esquerda. Pessoal, PT, Lula, feminismo, LGBT, drogados, baderneiros e seja lá o que for contra. Bolsonaro não está impedido a existência de ninguém. Borrachinha é Brasil. Sim, o Bolsonaro não impede a existência de ninguém. E Borrachinha é Brasil. Borrachinha não é um partido político. Ele apenas teve uma escolha. Lembrando que no final do vídeo eu vou falar as minhas, já que muita gente quer saber. Jucilânio Alves de Oliveira Oliveira. Concordo, eu agora vou torcer para não conquistar o cinto apoiador desse lixo chamado de presidente. Vai te fuder, Borrachinha, tu vai perder. E se Jones te pega, te mata. Bom, é um cara que é completamente intolerante e deveria, pelo menos, dar uma estudada de novo na parte da língua portuguesa caso tu queira escrever, as pessoas entenderem direito. Nada contra o teu voto. Porém, o que tu escreveu aqui xingando e nem conseguiu escrever direito, fica ruim, né? Max Maximus, sou contra quem apoia o Bolsonaro. Torcerei sempre contra você agora. Obrigado. Isso que eu estou dizendo. Eu nunca falei absolutamente nada sobre isso. Relembrando, no final do vídeo eu vou falar sobre. E eu disse assim, rá, 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 doente mental. E ele respondeu, teu cu. Argumentos maravilhosos para dizer isso sobre mim. Torcerá sempre contra agora. Obrigado também. Depois eu vou te bloquear, vou fazer questão disso. Doente mental não foi pela escolha política dele e sim pela atitude desprezível. Leandro. Cara, o meu espectro político está o mais longe possível do Bolsonaro. Não gosto nem de ter amigo próximo bolsominion e tal. Mas deixar de torcer para o Borrachinha porque ele é bolsominion, acho meio bobo. Jogador de futebol e lutador, nunca foi conhecido por ser intelectual. Hum, apesar de gênios do esporte, vamos ser sinceros. Caraca, irmão. Essa foi pesada. Jogador de futebol e lutador nunca foi conhecido. Ou seja, tu está dizendo que jogador de futebol e lutador, que os melhores são multimilionários, bem-sucedidos, são burros. E o pior, tu está dizendo que todos os milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são burros, né? Por tabela. Olha, essa foi top, hein? Essa aí, comentem o que vocês acham disso. Eu não consigo responder isso. Jeff. Oh, o Jeff. O Jeff comenta bastante aqui no canal. Um abraço, irmão. Eu vi pela foto. Desejar o mal para os outros por causa de política é o cúmulo da ignorância. Isso é uma seita, não é possível. Parabéns. Concordo plenamente com isso. Realmente, desejar o mal das pessoas, de mim, do Borrachinha, de todos vocês aí, é complicado, né? O grande Tito Alenda. Pior é ver os contratados do clã miliciano Bolsolixo que entram nas redes sociais para defendê-los. Bando de vendidos. Quanto vocês ganham para ficar o dia inteiro nas mídias sociais defendendo os milicianos, ditadores, fascistas? Quanto é a esmola diária? 50 reais? Para lixo como vocês é capaz de ser 10 reais e já está tudo certo. São tão bandidos quanto eles. Cara, se eu ou pessoas que tu acha que votam na direita, ou enfim, é tudo isso que tu está falando, também não consigo nem discernir sobre isso, cara. Porque é a mesma coisa que eu pegar e dar uma cagada na parede e dizer para ti, o que tu achou dessa obra abstrata? Não tem resposta. E repetindo então a primeira, que foi o motivo pelo qual eu precisei fazer esse vídeo, além dos comentários no meu Instagram inbox, que eu fiquei até apavorado. Pelo jeito tu votou no Bozo também. Que triste, meu Deus. Ai, ai. Vou desligar o telefone. Bom, primeiro ponto de todos. O que eu vou falar para todo mundo? Seja quem é de esquerda, seja quem é de direita. O primeiro detalhe que eu visualizo hoje é o seguinte. Nós temos ramificações completamente desnecessárias para um bem maior para o país. Primeiro de tudo, tem gente que diz que é extrema-esquerda, depois vem esquerda, depois vem centro-esquerda, depois vem centro, depois vem centro-direita, depois vem direita e depois vem extrema-direita. Basicamente, sete ramificações, assim como eu já ouvi muitas pessoas, inclusive mais velhas, dizendo que hoje, dentro da política, existem essas ramificações. Então, tem sete possibilidades, dependendo da tua ideologia e do que tu precisa para o país, tu ser de uma dessas sete ramificações. Eu faço uma analogia muito rápida para não me estender em relação a isso. É a mesma coisa que a gente pegasse o Mapa Mundi, muitos anos atrás, décadas, centenas de anos atrás. Ver ali os continentes todos juntos, pelo fato da evolução do mundo e efeitos naturais, as coisas estarem se dividindo. Temos hoje muitos países, muitos continentes, sempre menores do que antigamente, mais divididos, com menos força, com menos poder, com mais conflitos ideológicos e cada vez tendo menos resultados. Basicamente, pelo egoísmo político, pelo egoísmo ideológico. Não gosta do que eu gosto, eu não gosto de ti, nós nos separamos e cada um faz o que bem entender. Há muitos, muitos anos atrás, eu namorava, eu não tinha um caminho a seguir 100% claro sobre as minhas ideias e sobre o que eu gostaria de fazer em relação à votação. E na época, minha namorada, quando eu ainda namorava, ela disse para mim que se tu não tem uma pretensão política e tu não tem uma ideia certa do que tu quer, nos ajuda, porque a manutenção do governo será bom para mim, será bom para o meu avô, será bom para o meu pai, para a nossa família. E já que tu não te importa, na época eu era bem, bem jovem com a votação, ajuda quem está do teu lado. E eu falei, nada melhor do que essa ideia, do que esse motivo para eu votar na época em manter o governo de esquerda. Então sim, já votei na esquerda. Houveram coisas boas, houveram coisas ruins, eu fui evoluindo, a minha cabeça foi evoluindo, eu fui estudando, fui entendendo, nunca querendo me desvencilhar de pessoas que votaram no outro partido, para mim não são inimigos, são pessoas que escolheram e cada um tem livre arbítrio de escolher o que quiser. Eu estou com uma camiseta azul, você está com uma camiseta preta, eu não te odeio por causa disso e se você me odiar por causa disso, tu tem problemas mentais. Anos se passaram, pago minhas contas, moro sozinho, tenho uma empresa. Então sou uma pessoa independente que tem outros princípios, eu evoluo assim como você também, tanto em atitudes, quanto em escolhas, quanto em decisões. Dito isso, coisas mudaram, propostas de outros governos foram feitas, se foram cumpridas ou não, não entramos nessa questão. Propostas foram feitas e eu tive, então sim, a minha troca de voto. Eu votei em determinado tempo, em determinado ano, eu votei no governo de direita pelas propostas que eu achei interessantes. Basicamente, eu digo que eu tive dois amigos, eu tive o amigo esquerda e o amigo direita. O amigo me propôs uma coisa, ele foi lá, ele não cumpriu algumas e eu disse, amigo, infelizmente eu gosto de ti, porém tem coisas que não foram feitas conforme o combinado. Então, infelizmente, se não mudar, eu vou ter que desfazer a amizade contigo, mas beleza, segue o teu caminho, faz o que tu achar melhor. Mas eu votei um outro amigo, então, para nós fazermos business, fazermos negócios. Então, para mim, isso aí é tipo dois governos, são dois amigos. Se o amigo fez besteira, obviamente, tu não vai mais ser amigo dele. A vida passa, nós conhecemos outras pessoas e nós seremos amigos de outros. Então, por esse motivo, foi sim a minha troca de um partido para outro. Se as promessas que me foram feitas a mim não forem cumpridas, na próxima vez que eu conseguir trocar o meu voto, aí eu faço aquele parênteses, a minha amizade, pode ser que eu troque de novo. Então, a pessoa que ela é maleável, ela se adapta às situações, ela se adapta às verdades e às mentiras, mas, principalmente, ela não odeia, não deseja o mal daquela pessoa que não compactua com as tuas ideias, as tuas opiniões e as tuas decisões, essa pessoa que ela é maleável, essa pessoa vai se dar bem na vida. Essa pessoa tem a mente como se fosse uma esponja, ela absorve, ela evolui, ela entende, ela é perceptiva e ela tenta da melhor maneira possível tomar as decisões corretas. E eu acredito que eu me enquadre nisso, não odeio você hoje que vota no PT, não odeio você hoje que vota no Bolsonaro, na direita ou na esquerda. Eu juro por Deus que eu não tenho sentimento nenhum de quem vota errado. Eu, agora, abri o jogo, eu já votei nos dois sim. E a cada eleição, cabe a mim continuar ou trocar. Eu não tenho mais o que fazer a não ser ver as propostas, aceitar as melhores para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, mas se isso não é cumprido, eu posso rever os meus conceitos e, quiçá, mudar de lado. Nunca desejando o mal do opositor. Eu não tenho esse sentimento, literalmente, eu não sinto absolutamente nada. Eu tenho, os melhores amigos que eu tenho, são pessoas, eu tenho um grupo de melhores amigos aqui que votam na esquerda e, literalmente, tenho um grupo de melhores amigos aqui que votam na direita. Esses aí, eu fico muito chateado que eles ficam se degladiando. Mas, eu estou com essas pessoas para ter bons momentos em relação à amizade. Inclusive, quando a gente começa a falar muito sobre política, eu sou o primeiro a parar quando eu vejo que está tendo um assunto acalorado. Acho completamente desnecessário. Então, não me importa terem me perguntado em quem eu votei, não me importa nada disso. O que me deixou muito, basicamente, surpreso foi ver que até no mundo da luta, até em qualquer lugar no mundo, em qualquer pequeno canto, tem essa divergência política que parece que é uma guerra de quem está certo e quem está errado. Mas, o grande problema não é esse. O problema é que, quando eu li que dentro da minha comunidade da CFX que eu criei, e hoje tem mais pessoas do que eu trabalhando nesse mundo, nessa comunidade, estão dizendo que, se eu votei nesse, vão torcer pelo meu fracasso. E, se eu votei no outro, quiçá não. Já que tu votou no que eu gosto, agora eu vou torcer pelo teu sucesso. Então, para essas pessoas, eu vou dizer o seguinte, cara, eu já votei sim nos dois, como eu já expliquei. Se tu não entendeu isso até agora, que está no final do vídeo, sai daqui. Se tu vai torcer contra esse time aqui da CFX, que é de luta e não político, e nós temos a responsabilidade de passar o melhor conteúdo que nós conseguimos para vocês, e você está chateado por alguma coisa que eu falei em relação à política, sai daqui, irmão. Literalmente, sai daqui. Eu não faço questão que tu esteja aqui. Você não é bem-vindo aqui, e as pessoas também que trabalham comigo têm uma ideologia semelhante. Respeitar o próximo e não torcer contra ninguém. E você que tem essa ideologia de desejar o mal, para quem não compactua com as tuas opiniões, as tuas ideias e as tuas atitudes, some daqui. Um mau elemento desses some, e dez bons elementos que vêm para somar aparecem. Por isso que o nosso canal, ele sempre é transparente, ele sempre tem basicamente a personalidade minha, que eu quero passar para vocês aqui, sem maquiagem. Isso eu garanto para vocês que esse canal tem, porque eu fiz questão que tivesse a minha cara, a minha posição como pessoa, como pessoa, e não mascarar posição política e atitudes. Eu sou uma pessoa maleável, eu respeito a opinião de todos vocês, mas não vou respeitar quem vim aqui e desejar o mal para nós, porque eu acho isso desnecessário, e aí eu vou pedir sim para todo mundo que tem essas atitudes, pega, senta no barco e vai à deriva e não aparece mais. Beleza? Vocês entenderam isso? Tamo junto, um grande abraço, e amanhã voltamos com a programação normal, eu nunca mais vou tocar nesse assunto, porque aqui é a CFX Esportes, o seu canal de lutas. Então se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito, clica em inscrever-se, depois ative o sininho, dentro do sininho escolha a opção todos lá em cima, para garantir que a partir de amanhã você vai receber todos os vídeos no canal da CFX Esportes, o seu canal de lutas. Um abraço, até.